Hoje a gente vai falar de pessoas que tem fobia de rato, de barata e de agulha. Eu me chamo Cleiton. Eu me chamo Luiz. E você está no canal A Mídia Misteriosa. No primeiro vídeo que a gente vai falar, onde está a mãe e o filho com a vassoura tentando matar um rato. Só que na hora que o rato passa, o rato consegue, parece que consegue derrubar a mãe com tipo uma rasteira, Luiz. Tipo um chute? Tipo um chute. Vamos dar uma olhada no vídeo. Bata no fogão, vó. Desliga o outro. O fogo! O fogo! Para, vó. Falando de rato, o cidadão sai do banheiro, parece que ele está sambando, Luiz. Sambando? É, tentando matar o rato. Mas olha aí, vamos dar uma olhada no vídeo, vem ver que o vídeo é legal. Eu quero já avisar que vocês estão um pouco roubos, mas espero que vocês estejam entendendo a minha voz. Então vamos lá, vou falar agora de vídeo de pessoas que têm medo de barata. Vamos para o primeiro vídeo. O outro vídeo também, Luiz, falando de barata, de novo, né? O cidadão vai tentar matar o barata no quipal da casa dele e começa a jogar, riscar o fosso e jogar no buraco para as baratas. Só que acontece uma coisa muito estranha. Vamos dar uma olhada no vídeo? Olha lá, Luiz, olha o que ficou aí, você vê lá. O cidadão está lá, tal. E as baratinhas saem lá, lá do quipal, um buraco do quipal. Deve ser uma tropa de esgoto. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Olha lá, mais de novo, ficou de novo e nada. Jogou o fosso lá dentro. Olha o terceiro fosso, olha lá, vamos ver o que acontece, olha para você ver. Aí, o que acontece lá agora? Bum! O cara explodiu o quintal para matar uma barata. Tem noção? Mas é só uma barata? Não, várias baratas, aquelas baratas que ficam sem buraco, mas explodiu o quintal para matar uma barata. No próximo vídeo, agora a gente vai falar de pessoas que têm medo de agulha. Você tem medo de agulha? Mas é de agulha. Você tem medo? Não. Eu tenho... Desses vídeos que eu estou falando aí, Luiz, eu tenho medo de dois. Aliás, medo de um, que é agulha, né? E eu sei que não é medo, é nojo de rato. E você? Não. Eu não tenho tanto medo de agulha. E de rato? Rato bem barato. Então, vamos ver o primeiro vídeo. Vai lá, Luiz, olha. O cara vai tirar a sangue e o homem já está passando mal. Está passando mal. Vou morrer. É. O cara é novo, rapaz. Olha lá, ele rir de nervosismo, o cara está passando. Tem poder, tem poder. Aí ele fica querendo chorar e os amigos tudo rindo. Não, mas isso aí já é grande. Pega a agulha. Até o mundo disse isso aí, eu não sei. Mas tem gente, literalmente, que tem medo, olha. Aí vem com a agulha, vai criando o braço dele, olha lá. Olha lá. O povo fala, calma, gente, calma, calma. Tem gente aí, sabe, meu Deus, não? O pior, o pior, quem tem fobia realmente fica de jeito mesmo. É. O outro vídeo que a gente vai falar é também de agulha, Luiz. É do lendário, o cacete de agulha. Esse vídeo estourou na década, na década não, nos anos 2009, se não me engano. E foi com um cara que estava dando entrevista do ano sangue. Aí a repórter pergunta para ele e ele dá uma empolgada. Vamos dar uma olhada no vídeo, que eu vou explicar para vocês. É a primeira vez que você está do ano sangue? Isso. Por que você aproveitou o feriado? Ah, foi a filha que mandou, né? E tem que vir, né? É que tem uma... Eu acho que a mulher, não é a sogra, de um amigo nosso que trabalha conosco, sabe? Que está internado no hospital e está precisando de doação. E nós, como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade e aproveitar, né? O feriado está vazio. E é só isso. Vale a pena? Vale, com certeza. E dá uma indicação. Quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, eu achei que estava. Obrigada. Nossa, eu vou ver. Chegamos ao final. Se inscreva no canal, assine o sininho e põe o like nesse vídeo. Muito obrigado, gente. E... Adeus. Tchau.